Exatamente, Darcy. Ontem, 21 de agosto, primeiros 30 dias de atendimento da UPA 24 Horas aqui em Cachoeira do Sul. Para saber mais detalhes, para saber as informações desses primeiros 30 dias de atendimento, vou conversar com o secretário da Saúde, Roger Gomes. Secretário, já dá para ter um diagnóstico do que aconteceu na UPA nesses primeiros 30 dias? Sim, a gente teve uma média de, não, a gente não teve uma média, a gente teve um total de 4 mil, em torno de 4.300 atendimentos já realizados na UPA, no qual a gente já diagnosticou que estamos tendo mais atendimentos que são pouco urgentes, que são considerados verdes, uma média depois que vem em segundo lugar de atendimentos azuis, que são os não urgentes, seguidos pelo amarelo, que é o paciente urgente, e depois o vermelho, que é o paciente emergente, digamos assim, que é o paciente que tem que ter um atendimento imediato. Eu posso te afirmar que nós já salvamos 42 vidas na UPA, pelo menos era a contabilidade que eu tinha ontem, 42 pacientes que chegaram lá com risco de morte e saíram bem atendidos. Até o presente momento eu só recebo elogios da UPA, a questão do atendimento, a gente está sendo bastante elogiado, eu fico bastante satisfeito, porque trabalhar com saúde é muito difícil, e tu ser elogiado na saúde é mais difícil ainda, então isso é realmente satisfatório. Nós estamos estudando uma forma de melhorar através desses atendimentos da UPA, o nosso atendimento na atenção básica, tentar fazer uma educação continuada com a população, em relação a como procurar o posto de saúde, que em alguns casos eles devem ser procurados no posto de saúde, deve ser feito o agendamento. Às vezes a pessoa procura o posto de saúde para ter um atendimento imediato, mas na verdade, como o caso é ambulatorial, acompanhamento de alguma doença crônica, então ela deveria fazer o agendamento para ter esse atendimento, e não ter o atendimento imediato. Mas claro, quando se trata de saúde, cada um tem o seu jeito de ver e a forma de buscar o atendimento, por isso que a gente tem uma série mais de atendimento que seria da básica na UPA 24 horas. Uma das preocupações, ou se podemos dizer, das metas que a Secretaria de Saúde tinha com relação à abertura da unidade de pronto atendimento era ter uma descentralização desse serviço, tirar um pouco o foco tanto da US1 como do plantão ali do HCB. Já dá nesses 30 dias para saber efetivamente se isso realmente aconteceu? Sim, isso realmente aconteceu. Eu recentemente estive lá no SAI do hospital, que é o Serviço de Atendimento de Emergência do hospital, estive lá e notei que era o quê? Aquele horário era em torno de 8h30 da manhã e eu tinha só apenas 7 pacientes aguardando para ser atendido lá. Eu lembro que quando chegávamos no SAI do hospital era sempre uma imensidão de pacientes, era uma fila grande naquela parte do SUS, então já é um reflexo que o atendimento lá diminuiu. No plantão, 24 horas e baixo do INSS, ali, abaixo da US1, durante a noite, da meia-noite a 7, a média de atendimento do mês passado é em torno de 3 pacientes. Tem noites que não teve nenhum paciente atendido da meia-noite a 7 da manhã. Já no período da tarde, a gente tem uma média de 50 a 70 pacientes e naquele período ali das 19h até a meia-noite, em torno de 20 pacientes. Então é considerável, sim, bem considerável a diminuição desses atendimentos e essa descentralização que tu citasse. Isso já é reflexo do trabalho que é feito lá na UPA. Sim, isso é o reflexo do bom trabalho da UPA.